Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salvos ao nome pontíssimo, com alegria clavar seu amor, sua glória, vontade e poder. Quando tuas obras me alegam, Senhor, os teus prodígios suscitam o amor, tua presença eu contendo o céu, olho à terra também deve estar. Tu engrandeces o homem mortal, da natureza ele é rei, Senhor. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salvos ao nome pontíssimo, com alegria clavar seu amor, sua glória, vontade e poder. Tava aos céus o que fez tua mão, todo o universo o teu nome me diz. A criação é um canto de amor, esse canto é também meu amor. Tua vontade, esse amor que te fez, todo o que tenho é com graça e amor. Quero que os bons irmãos partilhar, vivendo em ti, nosso Deus, nosso Pai. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salvos ao nome pontíssimo, com alegria clavar seu amor, sua glória, vontade e poder. Chave suprema de um plano de Pai. Chave suprema de um plano de Pai, Cristo universo que cresce da dor. Veste dos Cristo, homem Deus nosso igual, é por Ele que vamos a ti. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salvos ao nome pontíssimo, com alegria clavar seu amor, sua glória, vontade e poder. Amém. Amém.